Fala família, aqui quem fala com vocês é Anísio do canal Shindex Brasil trazendo novidades e é uma novidade muito boa para quem está esperando para poder comprar o seu Shindex. Aquela coisa de fazer reserva não é mais necessária, agora é só entrar e comprar o seu Shindex e receber assim que possível a Valve está enviando. Notícia muito boa, acabou a fila, chega de esperar uma semana, duas semanas para ver quando é que vai ser chamada a sua vez de pagar pelo dispositivo e aqui ela lançou no seu site oficial para mostrar que já está disponível. Se você clicar aqui agora, você vai pegar e vai poder pagar pelo seu Shindex e aguardar apenas o envio. Então isso aqui a gente já tem, como antes a gente tinha a opção de clicar em Reserve, agora não tem mais a opção de reserva, agora é só comprar. Então você já tem que estar com o dinheiro preparado também no ato da compra do seu Shindex. Fica ligado para você não perder a sua oportunidade de comprar aí e muita gente também que está usando VPN tem contado nos fóruns que existem vários problemas para comprar. Então eu recomendo que você procure alguém que já fez a compra para te instruir como fazer a compra se você está no Brasil, comprar um console nos Estados Unidos. Existem grupos no Facebook, tem um grupo chamado Shindex Brasil, eu ando muito por lá, não é um grupo meu, é um grupo da comunidade. Lá muita gente explica como fazer esse processo de importação e se você quer falar por WhatsApp, tem muita gente num grupo que eu criei para a comunidade, não é um grupo para mim, é um grupo para a comunidade de Shindex Brasil. Então se você entrar lá no grupo de WhatsApp, vai ter muita gente pronta também para poder te ajudar a tirar suas dúvidas e explicar como eles passaram pelo processo de importação do console deles. Mas essa não é a única novidade de hoje, eles também lançaram aqui a dock, você vai poder colocar o seu deck na dock com até dois monitores. É uma coisa muito legal porque ele trouxe também uma porta daquela mini DisplayPort 1.4 e HDMI 2.0. Vamos ver aqui as especificações, ele fala aqui que você vai poder conectar vários acessórios, vai trazer um mundo de possibilidades, afinal agora você tem três portas USBs, como você pode ver aqui. São três portas USBs, uma porta de rede Gigabyte, uma porta de energia, mais a HDMI 2.0 e a porta DisplayPort 1.4. Então aqui é o cabinho, esse cabinho que eles fizeram, é o cabinho 90 graus que vai conectar em cima do deck, é esse desenho aqui. As três portas elas são USB 3.2, o que é muito bom porque a maioria dos docks eles vêm com USB 3.0. Então você está pegando uma porta muito mais rápida para usar HDs externos e até mesmo SSD M.2 em case e tudo aquilo ali. E você vai poder ter dois monitores simultâneos no seu deck, vai ser algo muito incrível. Para quem colocar ele ali naquele setup no cantinho e usar duas telas, uma para trabalhar, uma para jogar, é muita possibilidade realmente trazendo aqui. A entrada de alimentação já inclui a fonte, quando você comprar sua dock, ela vai vir com a fonte para você conectar o seu deck e não precisar tirar aquela outra que você usa, por exemplo, Na cabeceira da cama, para conectar o seu deck na hora de dormir e tal, quando você vai jogar na cama, você vai ter a sua fonte e a fonte da dock. E ela fala que a fonte é igual, é a mesma que acompanha o console. Então se você quer pagar o preço aí, está lançando como 90 dólares. É um preço um pouco salgado comparado a outras docks, mas outras docks não oferecem o que essa está oferecendo no momento. Como duas portas para você conectar o monitor e também a possibilidade de ter a USB 3.2 nas suas conexões. Acho que a porta da JSOX, ela tem, se eu não me engano, ali uma porta 3.2. Eu acho que ela é a única que tem 3.2, mas dá uma conferida lá. Eu acho que eu vou acabar pegando essa original em algum momento desse ano. Eu já tenho uma outra aqui mais simples que está me atendendo no momento. Eu já tenho minha expansão, meu SSD de 1TB. Não pretendo pegar outra coisa no momento aqui. Mas mesmo assim, muito obrigado. Eu peço que você deixe o seu like, se inscreve no canal aí para não perder nenhuma das novidades que tem saído em relação ao Steam Deck. E eu continuo com vocês aqui. Até a próxima.